Olá meu caro amigo e amiga que está acessando o canal Acelera Export Se você ainda não está inscrito no nosso canal, seja bem-vindo Eu quero muito que você se inscreva aqui Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura E aqui nesse canal você encontra um acervo de mais de 670 vídeos Para você entender melhor o comércio exterior Seja para você que quer exportar ou para você que quer trabalhar com a importação E não importa se você é um estudante, se você é um profissional início de carreira Se você é um empresário e quer entrar no comércio exterior Você quer importar, você quer exportar, aqui é o canal para você Então se inscreva agora E hoje pessoal, para quem está iniciando eu vou falar de uma função muito importante no comércio exterior Que é o despachante aduaneiro Mas o que ele faz? Como diz aqui a nossa thumbnail Quais são as funções do despachante aduaneiro? Você quer saber isso? Então logo após a vinheta você vai receber um conteúdo Explicando tim-tim por tim-tim Como funciona essa função Inclusive, esse conteúdo faz parte do nosso programa de treinamento Processo de importação Você gostaria de fazer parte desse curso? É uma mentoria que pode ser inclusive individual O link para você contratar a nossa mentoria do processo de importação Está logo aqui abaixo Então você simplesmente clica, se inscreve e vai aprender tudo sobre o processo de importação Então logo após a vinheta fica com esse conteúdo, tá certo? Assista o vídeo até o final Olá meu caro aluno Nós vamos falar sobre a figura do despachante Que é o representante legal da empresa Eu vou começar explicando o que é o despachante aduaneiro É um profissional do comércio exterior Que representa o exportador ou importador Que pretende importar ou exportar mercadorias e serviços Junto às autoridades aduaneiras do país Então os fiscais da Receita Federal no porto, no aeroporto, nas fronteiras terrestres Então quem representa a empresa é o despachante aduaneiro Logo ele precisa de uma procuração Ele precisa ser habilitado pela empresa Para fazer esse trabalho junto à Receita Federal É ele que vai apresentar a documentação E vai, como nós falamos na linguagem do comércio exterior Desembarassar a mercadoria Seja na importação ou na exportação Então essa é a função e é importantíssima Inclusive ele tem responsabilidade em tudo que ele apresenta Porque é ele que apresenta a documentação Ele é corresponsável nesse sentido, tá certo? Agora vamos começar falando como ele trabalha Então ele representa a empresa junto à Receita Federal A RFB E por isso mesmo existe uma instrução normativa da Receita Federal A RFB número 1209 do ano de 2011 E estabelece a figura, né? O papel do despachante aduaneiro Que ele é o representante legal Então é uma função normatizada pela Receita Federal E totalmente isenta e responsável pelo processo Terceiro ponto Você vai ver aqui a tela onde você faz esse cadastro Basicamente você acessa através do Syscomex Mas você coloca os dados do representante No sistema da Receita Federal através do ECAC Lá você vai estabelecer através do seu ECPF Depois que você já tem acesso e está habilitado Você habilita o despachante Primeiro você tem que habilitar a empresa O responsável da empresa perante a Receita Federal Na sequência o representante legal que é o despachante Esse é o processo E agora vamos falar o que ele faz no sistema Todas as operações Primeiro é ele que é especialista E opera o Syscomex O Syscomex nós já falamos É o sistema onde você vai registrar Por exemplo Uma declaração de importação Uma DI No futuro uma DUIMP No processo atual ainda está híbrido Tem um processo separado do portal único Através do Syscomex E tem o portal único que está entrando No futuro tudo vai ser lá É ele que coloca todos os dados para realizar o despacho Então é ele que vai lançar as notas fiscais de importação Ou exportação Então todos os dados pertinentes à carga Vai pegar as faturas comerciais E vai registrar no Syscomex Se ele percebe que tem algum tipo de erro Ele já alerta Aliás ele já tem que fazer Antes do lançamento no Syscomex Uma pré-análise Porque se houver algum problema de classificação fiscal O NCM da mercadoria Que é o código de classificação De cada mercadoria que vai ser importada ou exportada Ele já deve alertar para que haja Uma mudança das faturas Para que não haja problemas futuros Então é importante que ele verifique muito bem Se a mercadoria está classificada com os códigos corretos Segundo a norma doaneira Que está detalhada na tarifa externa comum Que é a TEC Tá certo? Então tudo isso é função Uma função de pré-análise Depois que está tudo certo A fatura comercial correta Nota fiscal correta Na hora da classificação fiscal Ele já tem que verificar as exigências Se tem necessidade de certificado de origem Normalmente precisa de certificado de origem Licença de importação Essas avaliações Todas têm que ser prévia A entrada no Syscomex De posse de todos os dados O despachante entra no sistema Para poder fazer a declaração de importação Tá certo? E isso obviamente no momento certo Quando a mercadoria chega no aeroporto No porto Ou na fronteira rodoviária A documentação tem que estar pronta Para poder desembarassar a mercadoria Obviamente a mercadoria Ela vai sofrer análise da Receita Federal Para ter a parametrização Canal verde, vermelho, cinza Existem os trâmites Que a Receita Federal faz Mas se a documentação estiver correta E der o canal verde A mercadoria é desembaraçada E daí pra frente Você consegue levar Através de uma transportadora Até o seu destino Até a sua empresa Estamos falando aqui de uma importação Depois outra função importante do despachante É o contato com os agentes de cargas Os forwarders É ele que passa algumas informações Para esse pessoal Para os agentes de carga E interage com os agentes de carga Porque também existem dados Que o agente de carga Passa ao despachante Para que seja colocado No Cisco Max Para compor a questão Do desembaraço da mercadoria Outra coisa que o despachante Também faz São os cálculos Dos tributos Corretos Para que sejam recolhidos E pagos pelo importador Pelo exportador Essa é outra função dele De acordo com os parâmetros Da Receita Federal E da classificação da mercadoria É importantíssimo O trabalho do despachante Porque um erro aí Um recolhimento a menor Ou a maior Ele pode estar prejudicando A empresa Seja o importador Ou mesmo o exportador Então qualquer erro No trabalho dele Vai acarretar em multas Que a empresa vai ter que pagar Então é muito importante Que ele seja um profissional Experiente Comprometido E acima de tudo Ético Porque a Receita Federal Acompanha o trabalho dele Ele é uma figura Um profissional Controlado pela Receita Federal Logo ele precisa ter Transparência E uma boa imagem Perante as autoridades Aduaneiras E por último Uma função importante Também do despachante É a coordenação dos tempos Porque tudo tem prazo E é ele que tem que apresentar Em tempo e forma Para a Receita Federal E para o cliente As informações pertinentes Então ele também faz Uma gestão de tempo Porque se ele não apresentar No momento correto As informações Para a autoridade Aduaneira Vai acarretar em multas Também Então você vê A importância Dessa figura Para o papel E agora Eu vou dar pra vocês Pra gente terminar Essa aula Inclusive Eu gostaria Eu gostaria que você Consultasse o nosso E-book Que você tem Aqui nesse curso Na página 38 Você tem Bastante informações As normas Para habilitação Você tem Várias informações A respeito Do trabalho Do despachante Então Leia Isso aqui vai servir De exercício Para você Acompanhar A legislação Procure também Ler a instrução Normativa Da Receita Federal Que eu Mencionei aqui No vídeo Tá certo Para que você Realmente Entenda E Lembre-se Que para Registrar o despachante Você precisa ter O e-CPF O e-CNPJ Senão você não vai conseguir Fazer a inclusão Dele no sistema E por último Eu quero Dar algumas dicas Para que Você possa Contratar Um bom profissional Um bom despachante Aduaneiro Para a sua empresa Primeira dica Procure Referências De empresas Que você tenha Confiança E peça indicações Inclusive Nós da aceleradora De exportações Podemos indicar Alguns de nossos Contatos Profissionais Que nós reconhecemos E que temos Experiência com eles Então mande um e-mail Para contato Arroba AcelerExport.com E nós podemos Indicar Um profissional Qualificado E habilitado Frente a Receita Federal Então Primeiro Tenha referências Segundo Procure um profissional Que você tenha Boa comunicação Faça uma entrevista Perceba Se você tem Facilidade Na comunicação Com essa Figura Esse profissional Tanto de forma Escrita Como de forma Verbal Porque você vai Se comunicar muito Com ele E é importante Terceiro Procure um profissional Que tenha Experiência No mercado Hoje Os operadores Logísticos Os grandes Agentes De cargas Eles têm Equipes Próprias De despachantes No passado Alguns anos Atrás O despachante Era uma figura A parte Existia A figura Das comissárias De despacho Hoje Menos Porque o processo Dinheiro Que vão ter Que vão ter Cuidado Porque ele Pode fazer Uma gestão Que gera Economia Para a sua Empresa Procure Esse profissional E aí Gostou do vídeo? Se você gostou Dá teu joinha Agora aqui embaixo Aperta o botão Também entra Com os teus comentários Com os teus comentários Ou se você Precisar De ajuda Para fazer Importações Você quiser contar Com os nossos Parceiros Nós temos Agentes de carga Despachantes Aduaneiros Casas de câmbio Nós temos Vários parceiros Para te ajudar Manda um e-mail Para contato Arroba Celerexport Nós vamos Entrar em contato Com você Para te ajudar Nesse processo Apresentar Uma proposta E com certeza Vamos fazer Uma grande parceria Tá bom? Eu vou ficando por aqui E a gente se vê Na próxima semana Com mais um vídeo Para te ajudar Você que quer exportar Ou importar Mais e melhor Eu fico por aqui Forte abraço Sucesso a todos Tchau Tchau